Joga bagulho Olha pessoal, vou dizer agora a você Largar logo o leque aqui, meu amigo Você que é jogador aí de futebol Tá aí na sua casa, com seus milhões aí No seu apartamento de loxo Meu amigo Quando você tá jogando Não vai um monte de gente pra poder Pagar o ingresso, pra lhe ver Ô velho, o que é que você faz agora? Dá uma ligada, você pega o seu celular aí Liga, né? Pra empresa de cesta básica Ô velho, 10 mil reais de cesta básica aí Na favela tal, na comunidade tal Pô, vocês tem milhões, pô Pra ajudar o povo Ajuda o povo, pô Na hora que vocês tão jogando O pessoal vai lá E a pôr até o dinheirinho que tá lá guardado O povo vai lá, compra o ingresso Ajuda o povo agora Você também que é cantor Você que é cantora Meu amigo Quando é época de carnaval Aí o pessoal vai, compra o abadá Pra poder ajudar vocês O que é que vocês fazem agora? Ajuda o povo, liga Pra empresa de cesta básica Ó 20 mil, 10 mil reais lá De cesta básica Na favela tal Na comunidade tal E Ana doou lá 25 milhões de reais lá No país dela lá Pra o povo, pra ajudar o povo, pô Viu? Pra ajudar o povo Então vamos ajudar o povo, pô Viu? Não adianta ficar batendo palma não Os médicos tá fazendo a parte dele Viu? E aliás também Vou dizer uma coisa pra você O jogador de futebol Ele pega Faz um gol E ganha milhões Quem deveria ganhar esses milhões agora É os médicos É os enfermeiros Viu? É o pessoal que tá lá A noite toda lá Se acabando lá Pra ganhar Olha rapaz Deixa eu calar minha boca Então Então meu amigo É isso que tem que fazer Viu? Os médicos que deveria agora Ganhar milhões As médicas Os médicos Os enfermeiros Quem tá se acabando lá É isso que tem que fazer Aí agora não Fica aparecendo na televisão Dizendo que tá malhando Em suas casas milionárias Meu amigo Faz isso não Ajuda o povo, meu irmão Liga lá ó Quantas mãos de família Quantos pais de família Não tem um sabão Dentro de casa É É meu irmão Não tem um sabão Dentro de casa Pra poder lavar as mãos Aí vocês Na mansão luxuosa De vocês E só fazendo pose E foto E firma Aqui Tô aqui na 40 Não meu irmão Não é assim não Tudo bem Faz o seguinte Pega o celular de vocês Que vocês não vem cá Lavar velho Que tem nojo da gente A verdade é essa Coronavírus tá batendo pra fuder E vocês tudo com nojo da gente Pega o celular de vocês aí Liga Olha a empresa A empresa de cesta básica aí Ô meu amigo Leva lá 10 mil reais Na favela lá Tal favela Tal comunidade lá Meu amigo Tem muita gente precisando No Brasil E tem muito rico Tem muito rico Nesse Brasil Tem muitos cantores ricos Muitas cantoras ricas Viu? Viu? Tem muitos jogadores ricos Então ajude Pô Ajude quem tá precisando A gente morre Não leva porra nenhuma A gente morre Não leva nada Viu? Nós não trouxemos nada Pra este mundo E nós não vamos levar nada Então custa nada Ajudar nossos irmãos Que tá necessitando Custa nada Viu? O outro também O tal Bolsonaro lá Assina essa porra lá O pessoal lá do Senado Lá Assina pra dar 600 reais O povo Pra ajudar o povo Pra ajudar o povo Que é o dinheiro da gente mesmo Por isso que eu dou valor Aquele cara que morreu Getúlio Vargas Ali era um grande presidente Aí sim Agora neguinho Vem pra cá Pra barra Fazer negócio de carreata Passou na televisão Carreata Só os carrão Só tinha os carrão Viu? Só os carrão Fazendo carreata Na barra Na pituba Na ola Pra poder o pessoal Sai de dentro de cá Rapaz Rapaz É a ideia de quem sair Do pobre que não é Viu? Do pobre que não é Que o pobre vai fazer Uma loucura dessa Só os carrão Só carro de primeira Olha rapaz Deixa eu calar minha boca Deixa eu calar minha boca Então vamos ajudar Você que tem seus milhões aí Vai morrer Não vai levar porra nenhuma Não leva nada Não leva porra nada Ajuda mesmo O pobre Manda o Qual a favela Que tá sem água Liga pro carro pipa Manda o carro pipa Aí lá Você tem condições De fazer isso aí Pra cá Pra isso aí Pra ajudar Viu? Ajuda o povo Pega a cesta básica Dá o povo Vamos fazer Vamos ajudar Deus tá vendo Você tá fazendo Pra Deus Viu? Você tá fazendo Pra Deus Ajuda o povo Olha rapaz Deixa eu calar minha boca Feição Brasileira Herbert Richard Tamo junto